Eu quero que você tá sempre, sempre pertinho de mim e dor Bate feliz o meu coração quando tem você Bate feliz o meu coração quando tem você Bate feliz o meu coração quando tem você A nocica meu amor, a nocica, a nocica meu amor, a minha vida A nocica meu amor, a nocica, a nocica meu amor, a minha vida Bate feliz o meu coração quando tem você A nocica meu amor, 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 a nocica meu amor Oh, Preta Oh, Preta, fala pra mim Eu falo de você, sente por mim Eu te amo Beleza, fala pra mim Vem cá, fala pra mim então, vem cá